TV Educativa de Marília para o Mundo, repórter educativo João Bonini. Hoje é sábado, dia 27 de julho, nós estamos aqui em uma aldeia em Arco-Íris e eu estou com o Diogo Leonardo, ele que é uma pessoa surda, também oralizado, e veio aqui acompanhar uma visita a esse local. Diogo, o que você achou da visita aqui hoje em Arco-Íris? Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Diogo. Eu achei a cultura em Arco-Íris muito interessante, interessante. Eu gostei muito. Muito obrigado, Diogo. É importante falar que a inclusão das pessoas com deficiência ou dos surdos perpassa por vários profissionais. E o projeto Utilhas Literárias tem feito isso, levando sempre intérpretes de Libras em todos os eventos. TV Educativa de Marília para o Mundo. Tchau. 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 Tchau.